E aí galera, beleza? Aqui tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo de VR, jovens E realidade virtual com HTC Vive Estamos aqui no Job Simulator Station E eu, vocês, tô me vendo já com essa máscara e com esses controles que são as minhas mãos E vamos ver o que vai acontecer O nosso primeiro zoguete aqui, ó É pegar esse negócio, pega esse negócio aqui Nosso primeiro trabalho é o trabalho de escritórios, jovens Nós vamos ter que ficar assim A gente vai puxar essa alavanca aqui E a gente tá num mundo de computadores, sim E a gente, ai, deixa eu ajeitar melhor o óculos aqui Beleza, deixa eu ver se o óculos Beleza, é o óculos que eu vou mostrar Olha aí, eu cheguei Tá, é o óculos que eu deixei pra esse lado Olha o alvozinho, tudo bem que eu vou achar, meu filho? Eu espero que vocês gostem, se vocês querem mais realidade virtual, deixem seu joinha A realidade virtual tá muito legal Decide comprar essas coisas na E3 Mas essa minha câmera aqui não tá aparecendo Essa minha mão tá com um probleminha, né? Ela tá tremendo, gente Por que ela tá tremendo tanto? É porque eu posso me posicionar um pouco melhor Talvez pra cá, assim Beleza, então vamos lá Agora melhorou Agora, agora não tá visível Ok, então Quando eu cheguei pra vocês pegarem o papel A minha mamãe já jogou esse negócio aqui Enquanto eu configurava Tem mais ou menos noção que eu tenho que fazer Eu não tô colocando o papel Eu alcancei agora Vá para o trabalho Ok, vá pro trabalho Então pra começar o dia Eles acabam de falar que eu preciso tomar um cafezinho Então eu posso primeiro de tudo escolher uma caneca, né? Deixa eu pegar uma caneca aqui Caneca é merda, hein, mano? Deixa eu pegar essa aqui Essa aqui tem uma frase pra vocês Então vamos ver Como é difícil pegar essa aqui O trabalhador mais na média possível Eu tô meio embaçadinho na minha visão aqui Pra vocês essa que também tá normal Mas eu preciso ir ajeitando Bom, beleza Vamos fazer a cafeteira que eu já tava jogando o café fora aqui Coloquei o café aqui E... Eu não coloquei o café ainda, né? Coloquei mais aqui, vai Muito bom Estamos fazendo um cafezinho muito gostoso, gente Bebe o cafezinho E bebe o café Caralho, mas é difícil Café de merda Eu joguei meu escritório com outra pessoa Ah, desculpa aí, amigo Desculpa Desculpa Você quer ir? Vamos lá, então Agora eu preciso comer uma rosquinha A rosquinha está aqui nessa valeta Enquanto as rosquinhas bonitas e gostosas Mas eu tô de dieta robozinho Mas eu vou pegar uma assim Uma assim Você quer uma também? Toma aí, ó Pra você Você não quer? Ele não quer Eu vou comprar essa rosquinha Porque ela tá bonita Eu gosto Ah, garoto E a minha primeira tarefa no meu trabalho é isso É comer Tomar café da manhã, né? Faz muito sentido Vamos embora, então Deixa eu fechar aqui a maleta Ah, que dano de fela Bonito Eu queria fazer esse caminho embora Mas tudo bem Então vamos lá Ah, eu posso pegar um papelzinho aqui Só quando eu terminar um trabalho Eu pego Valpar um trabalho Uh Eu preciso começar, meu dia Liga o seu computador Meu computador está aqui Não, eu vou primeiro de tudo Enquanto está aqui Ah Ele tá fora da tomada Deixa eu pegar aqui E ligar ele na tomada, né? Então, um aqui Uh Tem outra tomada aqui desligada também Uh E aqui, ó Bate no power Gente, como Atividade simples Bem-vindo Empregado 46 4 Quanto? 4 612 Pensa que eu sou o password O password está aqui em cima Ai, nossa senhora Minha cabeça está tremendo muito Ai, meu Deus Eu estou com um pouco de náusea Mas vamos lá Eu tenho que pegar aqui Ah, tá É a senha Liga o mouse Então vamos lá Ó 1 1 0 0 1 O epifã está tocando Esse é o número 1 Tá, deu o número 1 Beleza Fiz o meu trabalho aqui Uma bolinha de raiva aqui Oi Você Desculpa Vamos lá Ok, então agora eu preciso só clicar aqui no login Bem-vindo, usuários! Minha mão foi lá pro céu. A minha mão tá estranha. É, eu tenho um pouquinho de papel na mão. Meu Deus do céu. A minha mão tá muito bugada. Eu tô com a mão sério, eu tô com a mão sério. A minha mão tá bugando, gente. Gente, alô? Eu tô louco, tá, tela da Steam. A minha mão tá com um pouco de cemini, que eu acho que eu tenho um Parkinson. E eu não sabia. Agora tá na mão. Então vamos lá. Beleza. Eu preciso me mexer no meu e-mail. Eu vou mexer no meu e-mail. A minha mão tá muito ruim, gente. A esquerda tá boa, mas a direita tá ruim. Eu vou ter que mexer com a mão esquerda ou com a esquerda. Ô, louco! É o meu e-mail do patífero esse aqui. Quando eu viajo, fica sem meu e-mail. Deletar tudo, foda-se. Libertei. A liberdade da Kaisers. Tá, vamos pra próxima. Eu tô pronto, vai. Tô pra você. Meu Deus, o supervisor tá vindo. Eu preciso parecer que eu tô ocupado. A minha mão, eu não tenho vontade de subir a minha mão! Tô! Oi! Ó! Ele vai me promover se nada der errado nos próximos 10 segundos. Então eu vou agir naturalmente. Acho naturalmente! Aí eu amo o meu trabalho! Tô! Ele meteu o Kaisers que ele gosta de mim! Uuuh! Eu tô promovido! Uuuuh! E aí eu derrubei o óculos dele porque eu sou muito bonitão. E eu tenho uma plaquinha de humano. Quando eu vou colocar essa minha plaquinha? Eu sou assistente do supervisor. Olha aí, rapaz! Eu tô como? Bonitão! Eu tô de óculos! Ah! Tá! É uma bosta esse óculos! Quer pra você? Pega pra você! Desculpa, amigo! Desculpa ele! Vamos lá, então! Pega o papel quando estiver pronto! Eu tô pronto! Vamos fazer mais um trabalho! Muito bom esse trabalho! Eu sou muito bom em trabalho de escritório! Gente! Eu sou um bom youtuber! Eu sou um bom trabalhador de escritório! Ele é meu chefe! Ele é o BossBot! Ele é meu chefe! Ele é o BossBot! Tá! Meu primeiro objetivo! Eu preciso... Preciso contratar dois bobão! Então, vamos lá! Eu preciso pensar... Ó! Acabei de ir aqui! Show! Vamos ver! A gente tem aqui, ó! O bot do Safari! Ele é um bom líder! Ele é um bom navegador! Ele tem um belo bigode! Tem um bigode, né? Seu bigode a gente vai... Ah! Vamos aí contratar esse cara! Eu quero ele! Eu nem vi mais, mas ele é bom! Uuuuuh! Temos o primeiro contrato! Eu preciso contratar quantos? Dois? E aí, mano? Ó! Me dá seu bigode! Ele foi embora! Ele tem um chapéu legal também! Porém do chapéu, moço! Vamos lá pro próximo, então! Tem mais gente aqui! Puxa a gavetinha! Deixa eu pegar esse primeiro arquivo aqui! Esse aqui é um bandido, rapaz! Cara, eu vou contratar ele só porque eu quero roubar a máscara legal dele! Então... O que eu fiz aqui? Eu perdi o negócio do cara! É! Eu perdi um currículo, gente! Não é foda-se, né? Ele não usava emprego! Não me deu um robô! Vamos lá! Não vai nem falar... Ah! Preciso alimentar minha família! Preciso alimentar do que, rapaz? Não, bandido! Tem um turista! Não! Turista vai se foder, né? Turista tem que viajar, brother! Não fica bravo comigo, não! Você tá errado? Você me dá essas porra? Não! Outro safari eu também não quero não! Vai tomar no cu! Cadê? A gente tem aqui o hipster! Foda-se! Eu odeio hipster! Ah! Vai tomar no... Ei, garota! Gente, essa porra aqui tá tudo torto! Ah! Contratamos um bandido para trabalhar no... Vem cá! Eu quero sua máscara! Ai! Eu puxei o óculos! Eu puxei a máscara dele do bandido! Agora eu quero seu bandido! Eu não canso! O chão tá muito... Eu não canso o chão, gente! Socorro! Eu chego... Eu chego... Eu chego no chão antes de eu chegar no chão do jogo! Perdi a máscara do bandido! Bosta! Vamos lá! Mais um... Mais um trabalho! Au! Meu Deus! Eu tô começando a cansar, velho! Você cansa os braços, a porra! Meu Deus! Tá! A gente tem que arrumar os números da empresa! Eu tô ajeitando aqui, velho! Eu tô meio cego! Eu tô meio cego! Eu tô meio cego! Confesso pra vocês que eu tô meio cego! Tá tudo meio embaçado! Meu Deus! Tá! Vamos lá! Uh! Ah! Eu tenho que colocar esse programa no computador! É isso? Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui ó! Plim! Coloquei o CDzinho, sol e plim! Fechei! Ahn! Tá! Nosso lucro! 560 dólares! Nossos gastos! Oi! 7 milhões de gastos! Não! Tá errado isso aqui, amigo! Foi o seguinte! Nosso lucro foi de 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões! Boa! Aí nossos gastos de grampo foram 10! E aí ó! A empresa recebeu um lucro absurdo! Uau! Eu acabei de dar lucro pra minha empresa, gente! Isso aqui são os books! Nosso livro totalmente legítimo sobre contas! Afinal de contas, eu só mexi na tabela e pronto! A gente ficou rico! É assim que funciona na vida! Eu vou... Enfiei no cu o livro! Ai! Ih! Agora eu não pego mais não! Caiu no chão, moço! Fudeu! Eu precisava entregar pra ele! Eu não consigo pegar tudo no chão! Gente! Fudeu! Fudeu! Eu não consigo pegar! Você tá aí pra cima dele! Moço! Eu não consigo pegar! Eu não alcanço! E aí, moço! E aí, moço! Vem cá! Vem cá! Eu não consigo alcançar! Eu roubei seu óculos! Eu preciso... Ih! Olha, gente! Tô que ver esse negócio aqui! Que essa bosta aqui doente! Cansei dessa merda aqui! Vou tomar no cu! Eu não consigo pegar tudo no chão! Ó, meu filho! Deixei uma paninha legal! Olha, galera! Eu não consigo pegar as coisas no chão! Que são... É um problema muito grande! Porque o meu chão chegou mesmo! O chão do chão não chegou! Eu acho que eu configurei errado! Mas, enfim! Eu tô com esse óculos muito bonito aqui! Esse aqui, ó! Eu espero que vocês tenham gostado! Nossa! Esse negócio não para de baixar! Desculpa! Desculpa! É o seguinte! Isso aqui é só o teste! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, a gente traz a segunda parte desse joguinho aqui! No próximo vídeo! Porque eu vou ter que arrumar esse chão! Será que eu consigo uma cópia do livro? Ah, eu posso tirar o xerox de qualquer coisa! Será? Vamos tentar? Espera aí! Deixa eu ver esse negócio aqui! Joga esse negócio para lá! Eu quero fazer xerox de alguma coisa aqui! Vamos ver! Ó, tem uma bolinha aqui bonitinha! Show! Cadê? Caralho! Caralho! Agora eu tenho duas bolinhas malandro! Essa xerox produz qualquer coisa! Ai, minha bolinha! Ai, ficou no chão! Já era! Nunca mais vou pegar! Gente, eu posso clonar qualquer coisa que tiver aqui! Será? Tem açúcar, ó! Vamos colocar um açucarzinho aqui só! Dois açúcares! Caralho! E um copo! Sai todos os açúcares! Isso aqui! Flap Bot! Flap Fly Don't Die! Mentira que é um joguinho! Calma! Vamos fechar o dia de trabalho assim, ó! Com joguinhos! Deixa eu colocar esse disco aqui! Ah! Fecha! Aí, boa! Fechou! Você tá brincando, mano! É o Flappy Bird do joguinho! Meu Deus! É um easter egg! Já cheguei achando easter egg no bagulho! Uuuuau! Ah, mó fácil, mano! Caraca! Eu sou muito bom nisso aqui! O que acontece se eu bater? Ele borne! Ele borne! Mas foi muito legal! Olha o seguinte! Se você gostou! Se você quer mais realidade virtual aqui no canal! Eu espero que você deixe seu joinha, seu favorito! E aí no próximo episódio eu arrumo o chão! Porque o chão tá quebrado! Enfim! Muito obrigado, gente, por terem assistido! Um beijo pra vocês! Até a próxima! E valeu!